A gente vai reagir a esse vídeo aí Clash Royale é o pior jogo já feito Qual que é o lance, galera? Eu reagi ao Clash Royale A Queda de um Rei Desvendando o Declame Eu já fiz vídeos aqui, galera Eu faço vídeos no YouTube há mais de 6 anos Muitas vezes a galera não entende, cara Qual é a proposta do conteúdo que você tá propondo ali Em determinada situação Que é o que, mano? Por exemplo, eu reagi ao vídeo do Clash Royale A Queda de um Rei Desvendando o Declame Aí lá no vídeo, foi lá no canal 2 pra quem não viu Muita gente que tava fora Provavelmente, né? Porque o vídeo pegou bastante visualização Então muita gente que não estava no dia da live Pegou todo o corte desse vídeo E meio que descontextualizou E só comentava assim Artube tá passando pano pra Supercell Artube tá passando pano pra isso, pra aquilo, pra aquilo outro Não sei o que Então o que acontece? Eu produzo o vídeo de Clash há mais ou menos 6 anos Eu fiz questão de parar de ler comentário E só deixar pra lá Porque o ciclo é esse Você só ignora e depois passa Basicamente é isso Melhor do que eu ficar ali Querendo explicar a todo mundo Eu explico a vocês aqui Que tão comigo diariamente Que tão, né? Dentro de um contexto Que aí sim vocês concordarem com esse tipo de opinião Aí vale mais eu explicar, etc Pra galera que só pega assim Eu corto e vou entrar no vídeo aqui E vou, porra Vou sair comentando qualquer coisa Eu nem faço questão, mano Nem perco o tempo A real é essa Já perdi muito tempo Hoje em dia Não perco não Qual que é o lance? Se você vier reagindo a esse vídeo aqui Você vai Aí se você Sem contexto algum Você vai olhar e vai falar assim Porra Arthur Arthur é um cara Extremamente positivo Que só olha pontos bons E no final Você vai ter a conclusão De que eu tô passando Falando pra Supercell Só que é simples, cara O pensamento é o seguinte É porque muita gente Principalmente a internet em si Ela tem todo um pensamento De que complica coisas fáceis Olha só Eu reagi ao seguinte conteúdo Clash Royale A queda de um rei Desvendando o declínio Eu reagi do início ao fim Me propondo A concordar Ou discordar Do título Da thumb E do conteúdo Desse cara Tá ligado? Então a reação ali do vídeo em si Foi daquele conteúdo Ou seja A galera queria entrar no vídeo Queria ver eu criticando a Supercell Criticando os erros que eles fizeram E blá 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 Mano Não era esse o meu intuito Quer ver uma parada? Ó Por acaso Isso aqui Coincidência Eu nem pensei nisso Mas se você olhar aqui ó A pior atualização do Clash Royale Youtubers criticam o nível O nível 15 E outras mudanças no Clash Se você quer ver eu criticando Escolhas ruins da Supercell Você vem aqui E coloca assim Precisamos Conversar Artube Clash Pronto Vai ver um vídeo inteiro De eu trazer meus pontos Ó 83 mil Precisamos conversar Todo esse vídeo aqui Eu passo criticando E falando sobre os pontos Que eu acho como solução Eu sou o tipo de cara Que não só reclama Pra mim se você critica Sem trazer solução Você só é um reclamo E um chorão Tipo Você só fica ali Tá ligado Então na hora de criticar alguém Algum conteúdo Alguma coisa Você critica E traz a solução Então basicamente Foi um conteúdo Pra isso Pra criticar os erros E tudo mais A reação a esse vídeo aqui Clash Royale Queda de um Rei Não foi esse o intuito Eu não queria Pontuar e criticar Pontos ali Negativos da Supercell E etc e tal Então muita gente Olhou esse vídeo aqui E achou que entrar E eu ia estar ali Criticando a Supercell Por isso aquilo Não era esse o vídeo Eu estava ali Concordando Ou discordando Do conteúdo Que esse cara Esse leap O criador de conteúdo Fez sobre aquele conteúdo ali Então basicamente Toda a minha opinião Era voltada assim Pô Eu concordo Nesse ponto aqui Que Os jogadores Saíram do jogo Por causa que ele Falou isso aqui Esse ponto aqui Aí outro ponto Eu falava assim Mano O que esse leap Falou Tipo Não está correto Você não precisa gastar 100 mil gemas Para upar uma conta Porque o que ele trouxe Como ponto era esse Era tipo assim Criadores de conteúdo Gastam 100 mil gemas Para upar uma conta E mesmo assim Não conseguem Aí eu trouxe O seguinte ponto Cara Minha conta é full E eu nunca gastei O que esses criadores De conteúdo Que faziam vídeo Naquela época Só faziam para abrir baú E baú Não é a melhor forma De upar conta Aí as pessoas Tipo assim Acham que eu estou passando Pano para Supercell Tipo Ah não Mas está vendo aí Está falando que o jogo Não é só comprar Não mano Não teve nada A ver isso Está ligado Então o que eu quero Explicar para vocês E explicar para a galera Do vídeo É o seguinte Eu vou reagir O Clash Royale É o pior jogo já feito Eu vou falar Sobre esse conteúdo Sobre esse título Essa thumb E se você espera Que eu vá criticar Qualquer coisa Além do que é isso Que eu estou me propondo A fazer Que é falar Sobre esse conteúdo Não é esse o vídeo Tem vídeo De eu criticando Pontualmente Cada coisa Que precisa ser criticada Ao meu ver Ao que eu acho O que eu vou falar Se eu concordar com tudo Vai ser concordando com tudo Desse vídeo Se eu discordar de tudo Vai ser discordando de tudo Se eu passar pano Vai ser passar pano Para esse criador de conteúdo Ou não Ou contra ele É isso Só isso Só contextualizando Não E obviamente galera Eu sou extremamente positivo Quanto ao Clash Royale Se não Eu não faria conteúdo Pô Eu vivo do Clash Não adianta que eu abri o jogo Todo dia E ficar falando mal do jogo É mais fácil Se eu parar de jogar E ir embora Tá ligado Se eu tô jogando um jogo ainda Se eu tô criando conteúdo Do jogo ainda É porque ele me dá frutos Obviamente Eu consigo viver dele E é porque eu ainda gosto Do jogo Senão eu saia fora Clash Royale É o pior jogo Já feito Ah meus amigos Como me esquecer de 2016 O ano em que eu vendi minha alma Para Supercell Tudo começou quando eu fui na casa De um amigo Que eu acreditava ser confiável Mas só acreditava mesmo Porque ele me entregou Uma droga extremamente pesada Na qual eu ia me afundar Durante seis anos Clash Royale Mal sabia eu Mas esta merda Seria o começo da minha ruína Nunca vou esquecer meus amigos Nunca vou esquecer Do dia que faltava uma partida Para me chegar na Arena 7 Puxei a play e Galera Todo mundo Tem essa história Sabe aquela história De que todo mundo Já quase foi jogador de futebol E só não foi porque Lesionou o joelho Todo mundo No Clash Royale Ficou a uma partida De chegar a alguma coisa Todo mundo Ficou a uma partida De chegar a alguma coisa Caiu com o cara Meu alto Pra cacete Que me destruiu Minhas defesas Não funcionavam contra ele Meus ataques Nem encostavam na torre E toda hora Ele ficava soltando aquele Maldito Já vai se f... Que isso? No final daquela partida Eu comecei a esmarrar Incessantemente A coberta na qual Eu estava sentado Até escutar um crack O tablet do meu irmão Estava lá embaixo Desculpa, Lucas Mas enfim Antes de me imputecer Legal no vídeo de hoje Deixe seu like no vídeo Que me ajuda bastante Se inscreve no canal E vamos nessa Eu odeio E a Supercell Jogo podre lixo Que isso, gente? Eu gosto desse jogo Definitivamente não Se eu tivesse a oportunidade De jogar uma bomba De nitrogênio líquido Na sede da Supercell Eu o faria com todo prazer E vale ressaltar também Com um grande sorriso no rosto Porém, eu admito Ele é um jogo bom Se não fosse bom As pessoas não jogavam ele A lógica é básica E por que é bom? Por quê? Então, porque ele é um jogo divertido Onde você pode explorar Um monte de tática legal O jogo tem muita diversidade de cartas E armar um bom ataque Passado de um maluco otário E debulhar as três torres dele Sempre é uma coisa satisfatória Eu não né O único problema é todo o resto Todo o resto Porque se você não sabe Esta merda é o maior suco de peito win Que existe na face do planeta Que isso? Não é o maior É um dos maiores É um dos maiores E você é um fudido Compre esse pacotinho aqui Quinze reais Você vai conseguir umas cartas legais Vai ser bom pra você Tá tendo vários exposed de blaze De tigrinho Eu quero ver o exposed Que isso? Eu digo com orgulho Que eu nunca gastei um único Que isso, cara? E por isso eu só demorei uns cinco aninhos Pra chegar na arena mais pica da época Foi até que um pouco rápido Mas agora Um bagulho que me quebra É que esta bomba É completamente desbalanceada Porque conseguir cartas aqui É o de menos Complicado mesmo É o pau nível delas Que ó Isso é verdade É Embaça Tá complicado Eu compro o passo toda temporada E tô conseguindo subir Nível de carta Só pra ver uma coisa Ele pegou print Aí galera Isso aqui é doideira Ó a conta dele Ó a conta do menino Que conta é essa aqui? A conta dele Do nada O Playhard Bichão foi lá nos vídeos antigos Do Playhard E pegou de lá Do nada O Bruno PH É a conta dele Juntando cartinha por cartinha Pra conseguir uma melhoria mínima Mas que já faz diferença no gameplay Porque melhorando um nível de uma carta Talvez ela já consiga Tancar algum feitiço Tá ligado? Enquanto você já tem isso na balança A Supercell Eu não entendi não Pera aí Melhorando Pra conseguir uma melhoria mínima Mas que já faz diferença no gameplay Porque melhorando um nível de uma carta Talvez ela já consiga Tancar algum feitiço Tá ligado? Eu não entendi Ele quis dizer Enquanto você já tem isso na balança A Supercell Fica com um revólver Apontado pra sua cabeça Porque você corre o risco De ele soltar Em uma atualização surpresa Que pode nerfar A sua carta E mandar ela pro Beleléu Deixar ela Cara Mas isso aqui Ó Esse lance de nerfar É complicado Eu acho que eu tô Há uns dois anos Reclamando que meu deck É completamente nerfado O tempo inteiro E é por isso que eu não consigo Jogar em alto nível De jeito nenhum Com o meu deck Eu teria que mudar de deck Pra conseguir chegar Mas de fato É complicado assim O que eu acho O que eu acho É que Acabou acontecendo De muito tempo pra cá Esse ciclo vicioso De ser lançado Cartas que são muito quebradas E tipo assim Ter várias ofertas dela Ter várias ofertas Dessa carta e tal E você ter a sensação De que você só consegue Usar a carta E só consegue evoluir no jogo Se você tiver ela E ter que gastar com ela E logo depois Ela ser nerfada Mano Isso não era tão comum No passado Mas de um tempo pra cá Acabou se tornando Bem comum E isso é de fato Bem zoado Inutilizável Porque o balanceamento deles Não funciona Eu separo esse momento Do vídeo aqui Só pro senhor do Supercell Me escuta bem Me dá um Guaraná Antártica E uma coxinha Que eu faça o balanceamento Desse jogo funcionar Eu juro pra tu Só uma coxinha E um Guaraná Bota fé Olha o mineiro O bicho é papel De jogador De jogador Mano Ó Isso aqui é nível brabo Cara Mineiro Ele é uma das cartas Mais fortes A nível competitivo Onde o O O principal jogador Do ano passado Que não faz tanto tempo Assim Foi campeão mundial Era super conhecido Por só usar o mineiro Aí ele olha E acha que o mineiro É feito de papel E tipo Não é forte Ao mesmo tempo Ele olha o gigante elétrico Que mano É facilmente Calterado Tipo É super fácil Você calterar o gigante elétrico Uma tesla acabou Você Quatro de lixir Você calterou o gigante elétrico Então É porque é osso Eu tenho que olhar esse vídeo Achando que é meio meme Assim Olhando E também Que a maioria das pessoas Que vai reagir A minha reação ao vídeo E que vai ver o vídeo do cara também Também concorda com ele Por quê? Porque não tem um 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 nível assim De competitivo E de Super avançado Então a maioria da galera Acaba sendo casual Então vai olhar pra cima E vai falar Pô realmente Eu também acho mineiro fraco Mas o mineiro não é pra ser forte O mineiro é pra ser a distração Do que vem junto com ele Ou então ele ser o controle De deck do jogo E aí na hora de Calterar o gigante elétrico A galera passa mal Porque coloca uma gangue Pra matar o gigante elétrico E não consegue matar Então Eu tenho que olhar de meme Eu tenho que olhar Essas paradas aqui Eu não posso nem discordar Porque Senão a galera pega no pé Porque Eu acho que eu não preciso nem falar A galera é muito casual Supercell Até teve uma época Que eles estavam tentando Ajeitar essa merda Que tava literalmente Matando o jogo E pra isso Eles usaram da tática Parece brincadeira Mas O que eles pensaram Pra evitar que isso acontecesse É Lançar um Pass de batalha Um Pass de batalha Que sim Ajudava Ó Lançar o passe de batalha Não é problema não Todo jogo tem passe de batalha Tem que ter O passe de batalha é legal Dependendo da proposta Agora os preços exorbitantes Que a Supercell passou a se fazer Com praticar no passe de batalha Aí que tá o erro Né Lançar passe de batalha é normal Todo jogo tem Agora os preços que tem No Os preços atuais que tem No passe É zoadíssimo Os jogadores que não tinham condições De gastar dinheiro no jogo Mas eles também ofereciam O passe premium Por apenas 30 reais e 90 centavos E E essa merda Era mil vezes melhor Que o passe normal Tipo Muito Muito melhor Como vocês querem se distanciar Um pouco do pay to win Oferecendo Mais pay to win E é daí pra pior Com eles destruindo Mano Acho que ele não sabe Que o passe premium É 69 reais Ele falou 30 reais ali É porque tinha um passe grátis Quando foi lançado Foi passe grátis E um passe de 19 Aí esse passe de 19 Eu acho que passou pra 29 E hoje o passe premium Quando foi lançado Um passe premium É 69 Acho que ele não tem Essa informação não Eu pagava 18 e pouco É mas não tinha Esse negócio de premium Era só passe né Quando ele falou O bagulho de passe premium Foi pra 69 Aí se ele tivesse Essa informação Ele ia se descabelar No vídeo O balanceamento do jogo Porque não funciona cara Não funciona E só um disclaimer final Do assunto de pay to win Antes Você tinha que pagar Até pra puxar uma partida Você era zoado Foi lá no início isso Comenta isso Cumba Supercell Só pra me dar engajamento Eu preciso comer É sério Agora algo mais pessoal É Vocês também são uns fudidos Porque eu sou Quando o assunto é sorte Eu sou Não é possível Que isso cara Foi o Spark Quatro vezes seguidas Fiquei feliz da primeira vez Mas Eu ganhei ela Quatro vezes seguidas Quando eu ganhava Spark Eu nem comemorava Tipo assim Em um ano Um ano Só Spark Na minha tela Pensamentos Passam recorrentemente Pela minha cabeça E piorava Porque eu lembro Dessa bosta Não tancar nada Não tancava guarda esqueleto Tancava relâmpago Nem fuquete Pô Mas tancava Que é brincadeira Que é que seja Indestrutível Não consegue matar Três esqueletos Com escudo Vai se f... Não é possível Que só eu Soltar um zero sorte Assim Ah cara Mas eu jogo Há dois anos E eu tenho Eu tenho Todas as cartas do jogo Você é um chorão Pega aqui no meu saco Eu não tô nem aí Sucumba Eu não tenho sorte E não tenho sorte mesmo Porque parece que esse jogo Foi feito com o único propósito De me destruir Porque atualmente No meta do jogo Alguns decks Counteram os outros Então Atualmente não Desde sempre Pra cair com um cara Que não vendeu O palio dele Pra comprar cartinha E também Depende do software Pra não cair com um cara Que calumpeira Todas as suas cartas Com o deck dele Isso aí é uma reclamação De todos São tão OP's Que desbancam tudo Tipo Tudo Em questão De alguns milésimos Tipo O Mega Cavaleiro Quem teve a ideia De fazer isso É uma carta Mais uma coisa galera De novo mano Mega Cavaleiro Nossa mano É um tabu assim Que só tem Pra falar O que eu vou falar A galera do Clash Os criadores de conteúdo E tal Tem que ter coragem Mano Mega Cavaleiro É uma carta Extremamente fácil De calterar Tem vídeo no canal Galera Ensinando a calterar Mega Cavaleiro Com dois elixir Só que a galera casual Galera Eu não tô falando aqui Galera Que ninguém é ruim Ninguém é péssimo Não tô falando nada disso Eu tô falando só que É uma carta que é fraca Mano Mega Cavaleiro Ela não faz parte do meta Os jogadores profissionais Eles não usam ela Os jogadores que disputam Rank Global Eles não usam ela Mas quando você traz O Mega Cavaleiro Pro caso O Clash Royale Ele tem muito disso Mano É impressionante Como o Clash Royale É um dos únicos jogos Talvez o único jogo Que eu conheço Que ele é assim Que o melhor jogador do mundo Ele não usa de jeito nenhum Aquela carta Porque ela é extremamente fraca Mas você coloca Pros iniciantes E os iniciantes Passam mal E acham que é O chefão do jogo Tá ligado O Clash tem isso Aí quando você traz isso Ao assunto Aí o cara casual Olha você falando isso Aí você Ou ele acha Que você tá achando Falando que Era extremamente ruim Ou ele só discorda De você Sem base de nada E fala Não Eu passo mal Pro Mega Cavaleiro E é isso e pronto Tá ligado É difícil ver um vídeo Assim por causa disso Carta que Spawna Causando 700 de dano E dano em área Ainda por cima O Mega Cavaleiro Tá extremamente fraco No Mega Há muito tempo Tropa de Horda Não é mano Dois iniciantes Que alteram o Mega Um esqueletinho E um espírito de gelo Você mata o Mega Cavaleiro Mas jogam todos os Todos os jogos Se tivesse desistência No Clash Royale Assim que eu caísse Com o Shao John Ping Eu daria FF Porque eles nasceram Abençoados Como aqueles olhos Cerrados conseguem ver Além das minhas jogadas Insanas Como assim Vem x1 em qualquer Outro jogo aí Seu filho do Mapu Que isso Eu talvez tenha me passado Um pouco Passou Passou É Meu perdão Eu fico real com raiva Do Supercell Porque eles não sabem Gerenciar o jogo Sem meme nenhum Clash Royale Pra proposta dele É realmente um game bom O único problema É que ele é um jogo Da Supercell Que basicamente Escreve os jogadores deles Pra ficar bom Ou dar a vida Ou vender a alma Pra comprar a cartinha Não existe nenhuma opção Além dessas duas Sem contar que fica muito na cara A ganância dos caras por dinheiro Sabe É nojentinho Ah Você não tem sorte não Nosso baú lendário Tá só por 15 reais Supercell Ficou E bom rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Eu queria desabafar um pouquinho Sobre a Supercell Eu odeio eles Mas o que eu não odeio São vocês Eu amo vocês Isso tá maluca Só por causa disso Você tem que deixar o like no vídeo Tá com ódio no coração Bom É isso Acho que foi mais um vídeo Um vídeo Como eu posso dizer Ele Um desabafo De um jogador comum De Clash Royale Ó Digo mais pra vocês Tá Vou dizer mais pra vocês Eu duvido Que ele tenha parado de jogar Porque isso aqui Galera Isso aqui é um Puro suco De desabafo De quem joga O jogo E reclama E continua jogando